Olá gente, tudo bem? Aqui é Rafael, aqui. Olha só, esse vídeo bem curto aqui é pra falar pra vocês como é que eu faço aqui com a minha Arara Canidé Cristal. Aqui todo domingo eu faço o seguinte, gente. Eu cozinho ovos, certo? Eu cozinho ovos pra o meu corrupião, pra Arara Canidé, pra todo tipo de ave. No momento é que eu só tô com a Arara Canidé, o corrupião mesmo. Então o que é que eu faço? Depois que eu cozinhar os ovos, eu machuco eles. Assim desse jeito. Dá licença, sabe isso Cristal? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Eu machuco eles. Às vezes eu pego um flocos de milho, que é o fubá. Lógico que cru, né? Eu passo na peneira e misturo junto com o ovo, certo? Mas eu gosto mais de servir assim que eles comem melhor. Apenas o ovo mesmo machucado e dou pra eles. Por que o ovo machucado, Rafael? Por que tu não dá inteiro? Eu não dou inteiro porque eles, às vezes, tem a opção de escolha. Às vezes eles ficam escolhendo, ah, o que era clara, o que era gema. E assim eles comem bem melhor. Né, Cristi? Essa é a minha arara canindé cristal. Minha filhota linda. Tá aqui na cozinha com o pai aqui. Né, Cristi? Legal. Eu passo aqui o dia todo maloqueirando aqui com o meu pai. Só quando meu pai sai aqui, ele aí bota eu no meu viveiro. Eu passo o dia todo aqui comigo. Né, Cristi? Ó, ô Cristal, eu levei, eu levei também um pouquinho desse ovo pra caramelo. Vamos ver como é que tá o ovo lá com caramelo? Bora. Já, já eu volto. Fica aí comendo, certo? Já eu volto. E aí, caramelo? Como é que tá? Comer o ovinho. Deixa eu ver se escomeu. Ó, caramelo fica nesse galão aqui, ó. A gente também solta ele. Tá? Mas eu solto ele só em ambiente fechado, porque ele tem muito medo de urubu. A ave nascida em cativeiro, geralmente é assim, né? Algumas, nem todas. Eles, nem todas. É muito difícil de contar, na verdade, um assim. Ele é assim, ele tem medo de urubu, de tudo, de pombo voando. Ele tem medo. Tá? Porque ele fica nesse galão aqui de um metro e meio. Tipo 50. Deixa eu ver aqui. Ó, a gaiola de concris, gente. Tem que ser assim, ó. Aqui a gente chama de concris, né? Minha região, essa ave. Tem que ser amarrada, porque eles abrem tudo. Botei o ovinho dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui como tá. Essa gaiola dele não sai do lugar, não sai do lugar nada. Ela é fixa aí. Me tirou daí, não. Vamos ver se tá um pouquinho, pai. Ligue também. Veja meu tamanho pra cristal. Você quer comparar meu tamanho com o cristal, né? O cristal é grandão, né? Eu não sou grandão, não. Ó, tem que ser assim. Bem amarrada. Eu inventei esse negócio aqui, ó. Que é pra ele não abrir. Né, lindo? Né, meu lindo? Né, meu lindo? Né, meu lindo? Beleza? Vou lá abrir cristalzinho. Cheguei, minha filha. Cheguei. E aí? Comeu o ovo? Deixa eu acender essa luz aqui. Será que fica melhor? Será que tá escuro? Deixa eu ver se ficou melhor. Ó, e aí? Comeu esse ovo? Tá muito cedo ainda, né? Quer ir lá pra fora ou quer ficar aqui dentro de casa? Deixa eu prender os malinois pra soltar você lá fora. Tá bom, minha filha? Olha que diferença. Uma voltinha que eu dei. Olha o que só tem. Ali, aqui tem um ovo pra cada. Lógico que é um grande um ovo pra... É muito um ovo pra corrupião. Mas às vezes ele come, viu? Quer mais não, filha? Não quer mais? Então, eu digo assim, galera. Obrigado a todos. E meu pai... E eu tô conversando com meu pai. Pra meu pai fazer mais vídeos sobre mim. Falando mais sobre a minha... Sobre a minha história. Sobre meus primos. Que ficam na floresta. Sobre outros priminhos que também nascem em cativeiro. Assim como eu. Né, Cris? Meu pai vai fazer uns vídeos bacanas. Que eu sei que a galera gosta também. De vídeos falando da Aracanidé. Não é isso, minha flor? Coma, seu ovinho. Coma. Ô, meu nenê. Cristal é um doce. Porque a Cristal é um doce comigo, né? É um doce. Comigo que todo mundo que chega aqui. Todo mundo que chega aqui é tirar foto com ela. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal do Rafa aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis. E peixe. Pouf. 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 Pouf.